Plantas de foco essencial, você pediu e eu estou trazendo aqui para você. No último vídeo você botou aqui nos comentários que queria saber quais são as plantas de foco essencial. E agora nesse vídeo eu vou trazer para você aqui essas plantas e qual é essa função. Então vamos lá, então lembrando que agora toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Então aproveite e já deixe seu like, compartilhe, porque aqui nós vamos estar trazendo mais conteúdos para você de forma inédita para que você possa também plantar de forma abundante e sustentável. Então quais são as plantas de foco essencial? Mas esse termo às vezes você nunca deve ter ouvido falar, porque esse termo é o termo utilizado na agricultura da abundância. Porque muitas das pessoas trazem essas plantas com outro nome. Então por exemplo, dizem outras pessoas que trabalham com a agrofloresta também, plantas de serviços, plantas com esse processo. Mas todas as plantas são plantas de serviço, todas as plantas têm a sua função, independentemente do foco ou não. Então na agricultura da abundância a gente fala plantas essenciais porque elas são essenciais para o desenvolvimento do sistema. E sem ela não vai ter essa condição, essa harmonia entre o sistema. E muitas das vezes não vai ter a principal chave que é a produção de matéria orgânica para cobrir o solo, para trazer essa ciclagem de nutrientes de forma mais acelerada e poder acelerar o processo até chegar no sistema de forma mais abundante e sustentável. Então em todas as etapas é possível nós termos abundância no nosso sistema. Então quando você trabalha realmente com métrica de abundância, você vai ter abundância em todas as etapas do seu sistema. Tá bom? Mas existem etapas fundamentais que são as etapas iniciais que vai compor essa estrutura para que você possa ter mais abundância ao longo do desenvolvimento do seu sistema. Então vamos lá para as plantas de foco essencial. São as plantas que vão dar condições para as plantas de foco principal. Então aqui nós temos, por exemplo, o margaridão, o margaridão, temos o capim, são as plantas de foco essencial do sistema. Então sem essas plantas o sistema não vai pulsar como deveria, porque o sistema precisa de matéria orgânica, precisa de acúmulo de solo, precisa de comida para os micro-organismos do solo. Então se nós não tivermos plantas com potencial, plantas especializadas na fixação de nutrientes, na fixação de organismos, de alimentos no solo, nós não vamos ter essa propulsão, porque a base do sistema é o solo. Então devemos trabalhar o solo e quem está no solo são os fungos e as bactérias do solo. Então nós devemos alimentar para que o nosso solo fique cada vez mais rico, para que o solo tenha cada vez mais condições de estruturar as nossas plantas de foco principal, que no caso aqui são as frutíferas. No caso aqui nós temos limão, nós temos abacate. Então, inicialmente, o margaridão, titônia de vexipólia, eu vou deixar o link aqui abaixo também, que tem um vídeo falando sobre o margaridão, você pode também ao final desse vídeo conferir. Então o margaridão está servindo de suporte aqui, está trazendo condições essenciais para o desenvolvimento do abacateiro e do limão. Então agora nós estamos aqui entrando na seca aqui no cerrado, e se não fosse esse margaridão para poder dar essa condição aqui, porventura, essas outras plantas de foco principal não iriam produzir da melhor forma. Nós temos também aqui o capim, o capim braquiária. Ambas as plantas são plantas que na agricultura convencional são ditas como praga. Por que como praga? Porque elas têm um rápido processo de produção. Então se capim ela volta, se capim ela volta. Nós devemos utilizar essa abundância, devemos utilizar essa missão dessas plantas para que elas possam estar auxiliando o organismo. Então todo ser vivo tem a sua função. Por isso que eu não gosto de falar plantas de serviço. Porque toda planta tem seu serviço. Todo ser vivo tem a sua missão. Então aqui o capim já está quase se despedindo, porque já estamos seguindo o processo de sucessão. Então não vai ter mais a necessidade, quando houver o sombreamento total aqui dessa área, ele vai se retirar sozinho. E aí nós vamos ter outras plantas com foco essencial. Então plantamos a banana, tanto para produzir cachos, como também para trazer adubo. O adubo da folha, o adubo do tronco. Então nós plantamos com a densidade maior, justamente para que a banana possa ser a planta do próximo ciclo, ou uma planta também de foco essencial. Então tanto ela vai produzir fruto, como vai produzir também matéria orgânica. E do lado da banana aqui também, você vê como vê aqui? Nós temos o eucalipto. O eucalipto também pode ser uma planta de foco essencial. Então muitas das vezes, ah, JK, eu não quero trabalhar com madeira, eu não quero trabalhar com isso, mas eu preciso trazer o eucalipto, por quê? Porque ela é a minha planta emergente. Então ela é a planta emergente, nós temos um módulo ali também, então ela é a planta emergente de rápido crescimento. Então ela vai trazer essa estratificação para poder trazer essa harmonia para o sistema. Então o eucalipto já foi podado, está precisando de fazer um manejo também. Eu vou deixar outro link aqui abaixo, para vocês verem como é feito esse manejo após essa poda mais drástica do eucalipto. E aí vocês vão estar analisando também como é feito esse manejo, e entender também um pouco melhor sobre o margaridão titônio de versifólio. Então nós temos várias plantas de foco essencial, de acordo com as características, de acordo com o diagnóstico que você fez, que nós falamos no vídeo passado. Se também você perdeu esse vídeo, vou deixar o link aqui abaixo para você conferir e não perder nenhum conteúdo aqui, entender melhor os processos da natureza, entender melhor como funciona o método da doutrina abundância. Então nós temos diversas plantas que podem fazer essa função de planta essencial, de acordo com suas características. Então nós temos basicamente as plantas ditas como praga, agricultura convencional, são as plantas de foco essencial, são as plantas que conseguem trazer esse volume de matéria orgânica. Então vamos lá, é o margaridão, é o capim, é a leucena, é até o próprio eucalipto, que o pessoal fala que é praga também, que acaba com a terra, mas aqui não está acabando com nada, está melhorando a nossa terra. Então é o eucalipto, gliricídia, mucuna, feijão de porco, até mesmo a mandioca, ela não vai produzir matéria orgânica, mas ela vai trazer condições ambientais para suportar, para poder proteger as plantas do sistema. Então muitas das vezes as plantas de foco essencial, nem sempre é para produzir matéria orgânica, mas sim para dar condições para que as plantas de foco principal possam se desenvolver da melhor forma no organismo. Então no vídeo passado, eu falei sobre quais as plantas plantar na sogra floresta. Então assista lá também, para que você possa entender e completar com esse vídeo aqui e saber quais as plantas você pode introduzir, entendendo também melhor como funcionam as plantas de foco essencial. Beleza? Então eu sou o José Kubitschek, da Agricultura da Abundância, deixa seu like, compartilhe e vamos juntos na Agricultura da Abundância.